Essas medidas todas, medidas de promoção do crescimento, de desburocratização, de melhora de crédito, em exumo, todas as medidas para o crescimento, tudo isso nós achamos que pode aumentar a taxa de crescimento potencial média dos próximos anos, 0,7% e 0,8%. Em exumo, então nós temos aqui uma perspectiva de, até o ano que vem, conduzir um programa intenso de reformas que vai dar condições ao Brasil, não só de estar crescendo, mas de estar caminhando para ter uma taxa de crescimento sustentável nos próximos anos, próxima de 4%. E nós vamos entregar um país, de fato, em condições de crescer mais, melhor, com maior inclusão e com uma sustentabilidade de crescimento para os próximos anos a uma taxa bem superior.